Música Galera, seja bem-vindo ao canal que a gente está fazendo um Fórmula 1 caseiro E eu já coloquei uma linha ali, não sei se deu para vocês verem no comecinho de vídeo aí Porque eu estou precisando não fazer, ajeitar a suspensão dos carros, né galera? Então eu já pus aqui bem no centro do bico essa linha E estiquei bem no meio da entrada de ar lá em cima Aí eu acho todo o meio aqui, né? E para a gente facilitar a medida da suspensão, né? Agora eu já fiz uns risquinhos aqui, galera Já fiz uns risquinhos de caneta mesmo Fiz uns risquinhos de caneta mesmo Para a gente poder Para a gente poder Ajeitar, né? Ajeitar a suspensão Para a gente ajeitar a suspensão direitinho Olha os riscos aí, ó É uns pontos de referência meus Para eu poder Para eu poder alinhar o máximo possível Alinhar não Ajeitar a suspensão o máximo que eu puder Para a gente poder fazer já Deixa pronta essa suspensão Na hora que o ar estiver pronto É só colocar o pneu aí E já empurrar esse carro aí, né? Então, galerinha Vou mostrar para vocês agora Como é que vai ser Ah, antes, galerinha Quem gostar do vídeo Se inscreve no canal Gostar de querer receber mais Mais vídeos sobre esse carro aí, galerinha Se inscrever no canal aí, ó Ativa o sininho Siga lá no Instagram Sempre aparece foto aí Do que nós está mexendo aí no outro dia, né? Eu posto lá no Instagram No Instagram, no domingo À tarde Então, sempre, sempre Eu estou postando umas fotinhos lá, tá? Então, segue eu lá Está aqui na descrição do vídeo aqui O link do meu Instagram, tá? Então, bora lá para o vídeo Galerinha, aqui estamos Vocês viram bem rapidinho Eu tirando tudo aí Desmontando, né? Cortando Essa chapinha aqui Era daqui, ó Eu não vou usar mais, tá? Não vou usar ela mais Porque é, ficou feio, né? Nós vamos cortar um triângulo Bonitinho Vamos por aqui Então, esquece isso aqui Agora, galerinha É, nós vamos Encerrar 12 centímetros aí, galerinha Encerrar 12 centímetros E deixar ali para ver Vou ali na Vou tirar O pivô daqui E, né? Vamos colocar ali E pôr ela no plumo Certinho a roda E vamos ver se fica legal Se fica legal Nós vamos cortar Para a parte de baixo, né? Então, vamos cortar 12 centímetros aí E vamos ver o que acontece Galerinha, para adiantar Eu já fiz aqui Eu já fiz aqui A parte de baixo Para não ficar um vídeo longo, né? Galerinha A gente fica Vídeo de ativo Chato aí Só cortando material aí E mostrando aí Para vocês aí Então, eu vou mostrar para vocês já, galerinha Já de cor... De... De ideia já, galerinha Igual essa da foto aqui Aparentemente ficou Só que a foto Tem o tipo do ângulo Que foi tirado dela, entendeu? Então, a gente Olha uma foto Tá parecido Olha o outro Não tá tão parecido, né, galerinha Para usar Mas lembrando que esse carro aqui No site Tem dois metros de largura E ele vai ficar Para mim Meu padrão aqui Vai ser um e oitenta, tá? Porque até por causa de Para mim fazer a carretinha Logo nós vamos fazer uma carretinha, galerinha Para carregar esse carro Entendeu? Vou postar vídeo aí De eu fazer essa carretinha Mas esse é um futuro É... Então, para mim fazer esse carretinho É que eu sou uma carretinha De dois metros de largura Dois e dez de largura E... Nossa Vai ocupar meia pista, né? Então... É... É complicado É complicado Então, eu tô fazendo com um e oitenta Carro é dois metros De comprimento De largura Só que eu tô fazendo com um e oitenta É... Tá ficando legal, galerinha Eu vou por os quatro pneus aqui Do lado Aqui Para a gente Só analisar direitinho Vou mostrar para vocês Já que eu tô voltando aí Aí, galerinha O portãozinho que eu tô fazendo aí, ó É... Serviço de serralheria Que nós faz aí Por isso que eu não dá tempo Muito De eu mexer muito No carro, galerinha Eu queria mexer bastante No carro Não dá tempo Aí, eu calafeta Tem bastante, hein, galerinha Pra vocês verem, ó Eu já pintei ele E agora eu calafetei ele Entendeu? Eu passei Vamos por vocês pinta Aí O portão de vocês aí As coisas que vocês Vocês estão fazendo Vocês pintam primeiro Depois você calafeta Porque Vamos supor que Essa... 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 Essa massa que eu passei Que isso aqui é um vedacalha, galerinha Um vedacalha especial Não é especial Ele é um vedacalha que é bom para acabamento Eu gostei dele Eu uso ele Para acabamento, galerinha Ó Essa marca Olha aqui, ó Polio Eu vi na internet, galerinha Vendendo ele também Ó, cinza Tá vendo? Ó, cinza O importante é ser cinza Porque Ele Dá a chance De você fazer um acabamento Com ele Com o pano Você passa um paninho Eu passo Aquele biquinho Bem fininho E depois vem passando o dedo Passando o dedo Dando os acabamentinhos Bonitinhos Vocês estão vendo aí Tá vendo? Então, galerinha Aí Eu uso Eu uso Eu pinto primeiro Fundo, né? É fundo Isso aqui é fundo Aí eu venho com o acabamento Que se der um vazamentinho Aí fica entre Entre a massa E entre o portão O que acontece? Se você não pintar antes Ferruja Entendeu? Aí fica ali enferrujando Fica enferrujando Como eu pintei ele antes E depois eu dei essa massa Por cima Não tem chance De enferrujar, né, galerinha Aí A água cai aí E some, né, galerinha E some Não entra ali Não fica ali Não fica ali lata Com massa Ali Pra apodrecer rápido Né, galerinha Aí eu Eu faço isso nele inteiro Ó O que tem emenda, tá? O que tem emenda Eu comecei a fazer de pouco Agora, galerinha Isso Eu não fazia Esse Esse serviço aí Eu não fazia isso Aqui, né Sempre aqui O serralheiro Não faz isso Entendeu? Eu comecei a fazer isso Pra me diferenciar um pouco Fazer um acabamentinho Legal Tem alguns que fazem, galerinha Mas assim Essa galeria é maior É um serraleria pequeno Igual eu Que é mais difícil Então eu tô Fazendo isso aí Pra diferenciar Olha que a emenda Da chapa Isso aqui É uma emenda Vai pra vocês verem, ó Tá vendo? Essa chapa Ela abriu Que ela Ela vem com muito defeito Aqui na Pra mim O lugar que eu compro Ela vem muito Ela não dá um acabamento Legal Uma fechada com a outra Então você Você tem que Usar uma massinha aí Pra ajudar, né E fica legal O portão fica bem Depois agora eu venho Pinto De novo por cima E gasta tinta por cima E fica legal, né Mas voltando ao assunto Aqui do nosso carro Aqui, galerinha Já pus os pneus Aí pra vocês verem Ficou legal, não ficou? Eu acho que ficou legal Se você for Variar Sei lá Aqui não dá pra ver Aqui não dá pra ver Que eu tenho pouco espaço Aqui, ó Pra vocês verem Ó Tá vendo, galerinha? É, mais ou menos Isso aí mesmo, galerinha A gente perfeito Não fica Igual não fica, né Igual não fica Mas a gente Tenta Ficou com 1,92, galerinha Do centro Lá Então vai dar 1,84 Esse carro aí Tá com 16 centímetros A menos Do que esse original O original aqui Apesar que Não sei se essas rodas Aqui A mesma largura Dessa Se eu fosse colocar A medida original Galerinha Vou mostrar pra vocês Agora Por que que eu não Coloquei a medida original Um foi por causa Um foi por causa da Foi por causa da carretinha, né galerinha Um foi por causa da carretinha E o outro motivo Foi por causa desse aqui, galerinha Isso aqui foi um print que eu tirei Que vocês desconsideram Essa hora aqui, tá vendo? É, foi um print que eu tirei Pra mim Pra mim ter essa foto Aí galerinha, ó Vai pra vocês ver o pneu aqui, ó O pneu aqui, ó Invade, ó Tá vendo essa linha Do, 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 do Entrada do ar Do carro aqui, ó Segue ela pra vocês Ver, ela vai, vai dar aqui No pneu aqui, ó Tá vendo, ó Vai engolir, então Essa parte que engole Um pouco do pneu É igual Eu tô deixando aqui, ó Essa parte aqui, ó O pneu pra dentro dela Entendeu? Pra dentro dela É isso que eu queria O que acontece? Eu posso fazer aqui uma Como eu não sei a medida exata Da asa traseira Eu posso fazer essa medida Agora com o metro Que fica legalzinho Fica bonitinho Compacta, né Fica compacta E fica perto, né galerinha Fica, olha lá Um metro aqui, ó Fica Com uns 15 centímetros, ó Longe da roda Longe do pneu É Entendeu, galerinha? Igual esse aqui Que é longe, tá vendo? Deve ter uns 15 Mais ou menos 15, ó Gente, a foto A gente não sabe direito, né galerinha? Só que esse pneu aqui No carro original É mais grosso Mais largo, né? Mais largo Então, ó Esse pneu aqui, ó Ele não é mais largo Ele é a mesma Configuração Então, por isso que eu Optei Em jogar Esse pneu pra dentro Pra gente alinhar Com aqueles Porque se eu tivesse dois Mais largo Eu podia jogar Esquima pra fora E aquele lá Alinhava com esse aqui A parte de fora E a parte de dentro Comia pra dentro Do jeito que eu quero aqui Então Um desses motivos Que eu resolvi fazer Ele um pouquinho mais estreito Na frente Do que o carro original E pra ele ficar legalzinho E pra ele ficar legalzinho Aqui na traseira Então a gente tem que Como é que se diz A gente tem que equilibrar A razão, né galerinha Equilibrar aí Pra não ficar feio, né? Se eu fizesse Do tamanho Original Do igual O original Galerinha I ia jogar A roda Mas pra fora Mas porém Aquela lá Ia sair fora Do alinhamento Do carro Pra fora Aí ficava feio Até a asa Ia ficar feio Ia aparecer uma asa Eu ia ter que fazer Uma asa maior Ia ficar tudo Muito exagerado Então a gente Equilibra um pouquinho Né galerinha E agora Faltou mostrar pra vocês O que que eu fiz aqui Galerinha Aqui vocês viram, né? A gente fazendo aí Reduzir aqui Doze centímetros Aqui ficou top Das galáxias Falta eu pôr uma chapa Que agora bonitinha Aqui Até mais ou menos Aqui Que eu vou cortar Ela bonitinha Aqui também Eu apesar de tá Uma solda boa Aqui Ela por baixo Eu não soldei ainda Tá? Alinhei um pouquinho Galerinha Levantei um pouquinho Isso aqui Ajudou Aqui galerinha Ó Vai dar essa greta Aqui, tá vendo? Eu vou encher aqui Pra poder o pivô Ficar retinho Aqui, ó Tá? O pivô Vai ficar retinho Tá até querendo Quebrar lá Mas Não vai quebrar Porque eu vou Depois vou soldar Isso aqui Ficou alinhadinho Pro pivô Assentar em cima dele Igual Agora nós faz No outro lado Lá de lá Galerinha Agora eu vou soldar Isso aí, né? Vou soldar Isso aí Não vou nem mostrar Eu vou soldar Isso aí E a gente vai fazer Do lado de lá O próximo vídeo Eu vou pôr a asa Galerinha Eu já me dei pôr na asa Eu vou explicar Pra vocês direitinho O próximo vídeo Ou daqui O dois vídeos Não sei se eu vou mexer Acabar de mexer Nesse retrovisor aí Mas Nas próximas vezes Que eu for mexer Na suspensão aqui Eu vou pôr a asa aqui Que eu vou mostrar Pra vocês O que eu vou reduzir Na asa também Tá? Então galera Esse nosso vídeo Hoje É É rápido Foi uma construção Rápida Foi um Eu mexi Nele rápido Pra gente não perder Muito tempo Nisso aí Agora eu vou soldar Aqui lá Nem não vou mostrar E vamos ver o próximo vídeo O que vai rodar aí Né galerinha Então fiquem com Deus Todo mundo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau